Vamos falar de esporte, lazer, em um espaço muito agradável para a prática do beat, tênis, vôlei de praia e o futebol. Nossa equipe de reportagem foi até a inauguração e você confere agora. O clima de praia, final de tarde dourado, música agradável. Neste cenário, abrilhantou ainda mais um novo espaço para a prática de esporte na areia. O beat, tênis, é o carro-chefe, mas a arena atende o vôlei de praia e o futebol. O local é propício para o esporte e lazer de todas as idades. A idealizadora, Alígia Vilauba, contou que foi o amor pelo beat, tênis, que decidiu investir no empreendimento. É a paixão com o empreendedorismo. Eu conheci o beat, tênis há um ano e meio e disso veio desenvolvendo uma paixão pelo esporte. A gente conheceu o Marquinho, que ele é fera, é professor há anos e a gente acabou seguindo esse caminho juntos, criando essa sociedade para um negócio que é a paixão do Brasil atualmente. É um espaço amplo para toda a família e as quadras atendem 24 atletas jogando simultaneamente. Mas não é apenas o beat não, o espaço também ainda pode receber torneios de vôlei de areia e também do beat soccer. O esporte caiu no gosto dos três lagoenses que lotaram as quadras de areia na noite de terça-feira e se divertiram em família ou com os amigos, adeptos da modalidade. A empresária ressalta que o objetivo do local é esse, reunir amigos e realizar grandes eventos. É só crescer, cuidar da nossa equipe, a gente evoluir junto, tanto os professores como o nosso bar, loja, parceiros em geral, porque a gente, todo evento que fizer aqui, a gente vai querer ter parceiros de bar e restaurante, né, com food truck e lojinhas a mais. Então a gente quer crescer, a gente tem uma visão, assim, nossa visão é que dentro de cinco anos a gente tenha um espaço muito maior. O beat tênis é febre nacional e por aqui não seria diferente. Basta olhar nas quadras e ver o tanto de adeptos. E claro, as mulheres são a maioria. Isso explica porque o esporte é democrático e fácil de aprender. E claro, o resultado desta paixão, a Marcela conta pra gente. Inclusive competindo, vou pra campeonato também, Campo Grande, Aracatuba. A questão de correr na areia, eu que nunca gostei de academia, essas coisas, todo dia tô fazendo um exercício, querendo ou não, já ajuda muito, né, pro corpo, tudo, a gente vai ficando mais velho e precisa estar sempre fazendo exercício. Mas tem gente levando o esporte a sério, inclusive competindo em busca de pódio. O Pedro Henrique deixou as quadras de tênis para se dedicar ao beat tênis. O nível, na verdade, acaba subindo muito, né, ainda mais pro estado de São Paulo, tá um nível bem bom já, tá um nível forte. E agora, como o campeonato, como o esporte tá crescendo demais, agora tá, tipo assim, campeonato categoria A, já tá com uma premiação em dinheiro, uma premiação boa já, entendeu? Que antes, a gente, em seis meses atrás, a gente não teria. Então, já tá, tá bem legal já a altura do esporte. O pioneiro em trazer o beat tênis para Três Lagoas foi o Marquinhos. E com mais adeptos, o professor e técnico comemora essa conquista para o esporte, inclusive revelar novos atletas. É uma conquista, né, isso aqui, nós começamos desde outubro de 2016, né, e agora, com muita batalha, suor, a gente conseguiu chegar, avançar mais uma etapa. Não paramos por aqui, porque nós já temos outros planos para frente. Então, nós temos uma equipe de professores que vai atender de manhã à tarde e à noite aqui, trabalhando essa parte mais didática, metodológica, com o intuito de formar atletas, né, e, claro, o lazer também acompanha junto, mas formar atletas para que possa representar a nossa cidade, tanto no estado, aqui nós, como também no Brasil. Tchau!